De volta, você já tinha vindo aqui na nossa casa? Olha, faz tempo, hein? É! Faz tempo, hein? Mas olha... Você não me chama? Vou te chamar então, mas seja bem-vindo, você tá gostando de apresentar aqui sentadinho? Eu gostei, hein? Gostou? Pode pôr o pé pra riba aqui? Calma, assim agora não, ainda não. Tá bom. Olha só, gente, no Acaso é Sua de hoje a gente vai falar um pouquinho, Fernando, da cultura gastronômica sumatogrossense. Sabe o que é? Tereré? Tereré, exatamente. Ah, a gente podia ter colocado o tereré aqui pra gente tomar, né? Eu acho também, também acho, esqueci. Mas olha só, gente, vai aqui minha pergunta pra você aí do outro lado. Você também gosta de tereré? Porque ele é o assunto desta sexta-feira, feriadão, muita gente aqui em Três Lagoas curtindo a nossa cidade, nosso cartão postal, que é a Lagoa Maior, né? E eu dei uma passadinha por lá. Vamos conferir. Bora! Três Lagoas, cidade em que o sol faz hora extra e com uma intensidade tremenda. Aqui, o treslagoense não tem pra onde correr. Mas tem como se refrescar tomando a bebida mais famosa do Mato Grosso do Sul, o tereré. De origem paraguaia, o tereré chegou ao Brasil pela fronteira, através dos paraguaios e indígenas guaranis e caiuás, que descobriram que a bebida dava força e vigor e matava a sede mais do que a água pura. As tradições do tereré chegaram ao Brasil através de Ponta Porã, uma cidade sumatogrossense que faz fronteira com o Paraguai, com a cidade de Pedro Juan Cabaleiro. A erva do tereré é derivada da erva mate e é consumido com água gelada. O tereré é uma bebida agradável, refrescante e muito adequada ao clima quente da região. O consumo do tereré tem vários benefícios. Ele é um excelente diurético natural, pode prevenir o mal de Parkinson, facilita a digestão, regulariza a respiração, aumenta a força muscular e melhora o humor. Oi, como que é seu nome? Eloá. Eloá, quantos anos você tem? Nove. Você gosta muito de tereré? Uhum. Desde quando você toma? Desde quando era bebê. Quem que te deu tereré a primeira vez? Minha mãe. Que legal. E na sua casa todo mundo toma? Uhum. Mamãe, papai? Sim. Débora, quantos anos você tem? Onze. Você é sumatogrossense? Sim, sou daqui mesmo. Gosta muito de tereré? Gosto. É, faz bastante tempo que eu tomo. Uns três, quatro anos. Que legal. E você gosta daquela erva tradicional ou você gosta daquela erva com sabor? Com sabor também gosto. Das duas. E qual que é o seu sabor preferido? Menta. Bom, e aqui na Lagoa encontrei a Vitória. A gente já até bateu um papo aqui, tomamos um tereré. Vitória, quantos anos você tem? Treze. E desde quando você toma tereré? Desde quando eu me conheço por gente, né? Meu pai sempre teve essa cultura de tereré lá em casa, então sempre fui acostumada a tomar aquele tereré forte, raiz. Que legal. E você falou uma coisa muito bacana, tereré forte, raiz. Porque tem muita gente que gosta daquela erva de sabor. Você curte? Não. Tem gente que toma com suco, refrigerante. Nossa, não. A água e limão tá ótimo. É o tereré suma do grosso em si mesmo, né? Normal. E agora a Gabriela vai falar pra gente como é tomar tereré bem geladinho nesse calor aqui em Três Lagoas. Gabi? Muito bom. E eu gosto bastante. Só que eu já não sou que nem ela. Eu gosto mais do fraquinho, não gosto do tereré forte. Eu acho ruim. E olha, o tereré, além de ser uma bebida gostosa, né? Pra nós que gostamos, é uma coisa que faz amizade. Você já fez alguma amizade em alguma rodinha de tereré? Já. Com o meu irmão e os meus amigos. Que legal, gente. É isso. Tereré é isso, né? Além de ter todos os benefícios, a gente também pode fazer várias amizades. E aí